Olá, eu estou aqui no Real Parque Arujá e vou te mostrar um pouco mais das áreas de lazer do condomínio. O condomínio conta com várias quadras de futebol, de tênis, quadra de areia, churrasqueira, salão de festas. Eu vou mostrar um pouco mais dos detalhes de cada um das áreas de lazer aqui para vocês. Então, acompanha aqui no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.